Música Olá, concurseiro! Se liga na dica, ok? Transformação de comprimento, transformações de unidade. Sempre está caindo no concurso, certo? Como que você resolve esse problema? Muito simples. A unidade padrão é o metro. Para baixo, submúltiplos. Para cima, múltiplos. Sempre que eu estiver nesse sentido, eu vou multiplicar. Sempre que eu estiver no sentido contrário, eu vou dividir. Então vem comigo aqui. Sempre que eu for assim, eu multiplico por 10. Sempre que eu fizer assim, eu divido por 10. Então, por exemplo, para ficar mais claro, Eu tenho 10 metros e quero ir para decímetro. O que é que eu vou fazer? Eu estou nesse sentido, a seta está para lá. Então eu vou multiplicar. Multiplicar por quanto? 10. 10 vezes 10 é 100. Por outro lado, se eu quisesse vir para decâmetro, eu vou dividir por 10. Ou seja, eu estou fazendo um processo inverso. 10 dividido por 10 é 1. O que eu estou dizendo aqui? 10 metros, 100 decímetros. 10 metros, 1 decâmetro. Para lá, multiplica por 10. Para cá, divide por 10. Não esquece, ok? Pega ela. E aí 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 E aí